Salve, pessoal! Aqui é Rafa Barreiros, esse é o Canto do Zero. Bem-vindos todos vocês que estão aqui pela primeira vez. Pessoal de casa, já puxa a cadeira aí, deixa o seu like. Vamos sentar que hoje o negócio é complicadíssimo aqui. Hoje a barra pesou demais. Eu nem vou anunciar agora, vou abrir e vou falando para vocês, porque eu vi esse vídeo perdido na internet e eu não tinha ouvido essa performance desses dois artistas. Hoje eu vou trazer dois artistas muito importantes da música pop mundial, conhecidíssimos. E se você gostar, deixe o seu like também. Lá no final, se você que não é inscrito no canal, gostar do meu canal, se inscreva para ajudar a gente a crescer cada vez mais e também para você saber os vídeos que eu estou postando aqui toda hora no YouTube, tá certo? Olha só quem vem lá, pessoal. Hoje a gente vai fazer esse duo maravilhoso, que é a Mariah Carey e o John Legend cantando With You, I'm Born Again, que foi um ao vivo feito num especial, né? Que é o VH1S, Save the Music, em 2005, tá bom? Dando uma aportuguesada na coisa aqui. Eu não vi essa performance, então tô louco pra ver o que aconteceu com a Mariah e o John Legend. Hoje, juntos, para a primeira vez, duas legendas, John Legend e Mariah Carey. Yeah. Come on, guys. Let's rock. John Legend. Mariah. John Legend. Mariah Carey. Mariah Carey. John Legend. Mariah Carey. Mariah Carey. Mariah Carey. Mariah Carey. Mariah Carey. Os dois são incríveis no Suave, né? Eu sempre falo isso aqui no canal, para quem está chegando agora, as pessoas ouvem assim, ah, esse estilo de cantar mais suavezinho, soprado, eu mando de boa, eu faço bem. Aí você grava a pessoa, ou grava o aluno, que é o meu caso, né? Eu sou professor de canto, e a pessoa está cantando lá no Ah, 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 e a pessoa vai ouvir depois o fácil que é cantar sopradinho, né? Soproso, whispering, ah, a pessoa vai ouvir e vai ver o terror que é a gravação depois, tudo desafinado. Não se enganem, pessoal, cantar assim suave, como o John Legend está fazendo, a Mariah gosta de fazer demais, ela fez isso em muitos e muitos discos, em muitos discos mesmo, faz parte do canto dela e de outros tantos milhares de cantores que cantam muito bem assim no Suave. Não é fácil você conduzir ao vivo uma música, você tem que estar se ouvindo muito bem, com uma monitoração muito boa e profissional, e ao mesmo tempo estar muito seguro de si, sem ansiedade. Porque para cantar assim sopradinho, só gente grande. Come show me your kindness In your arms I know I'll find it Woman, don't you know with you I'm born again Já maraiou, maraiou. I'm born again I'm born again Yes I am Come bring me Your softness Come for me Through all this madness Woman, don't you know with you I'm born again Hum, John Legend Mantendo a tradição dos grandes cantores de pop, de soul music, black music. São tantos cantores, né? Eu consigo ouvir na voz dele muita gente ali, né? Ele tem o próprio estilo, tem o próprio som de voz, mas eu consigo ouvir tanta coisa bonita ali, né? E graças aos grandes cantores, grandes, grandes cantores, né? Dezenas e dezenas de cantores maravilhosos da soul music, a gente ouve muita coisa bonita, né? Na voz dele ali. Tem muita coisa ancestral desse vocal de cantores de música negra americana, que eu sou fã número um. Eu sou fã número um. Cause I'm lying sick within your arms I'm born again Cause I was at a narrow Instead With another We change this world Para quem não está acostumado, eles estão fazendo um dueto nesse momento em mesma voz. Estão em uníssono. Os dois estão cantando a mesma linha da melodia. Ele está cantando mais grave e, obviamente, ela está cantando numa oitava acima na voz feminina. In need of a word Come show me your kindness In your arms, I know I'm fighting Woman, don't you know you I'm born again Oh, louco, bicho! Quem sabe faz ao vivo Orra! God love you! É! Uau! Essa é uma música que não é muito óbvia. A melodia e a harmonia não são tão óbvias assim. Se você colocar dois cantores inexperientes e dois cantores bem amadores, que não têm segurança de afinação e etc., Essa música, nessa música vai dar ruim, vai dar péssimo. Pessoas que não sabem cantar direito estão começando, estão começando a entender a harmonia, a melodia. Não vai dar bom. Não vai dar bom. Precisa ter um certo nível para você cantar. Mas a música é facinha, a música é tranquila, a música é easy. Não é easy, não. Ela tem algumas mudanças ali harmônicas que a pessoa precisa saber o que está fazendo. E outra coisa, para você deixar esse tipo de canção que não é tão óbvia, para você deixar essa canção bela, aí vai um outro nível também, que é o que eles dois conseguem fazer. Tanto o John Legend quanto a Mariah estão num nível muito acima. E são cantores profissionais há muitos anos, mas conseguem fazer de uma melodia, de uma música difícil de entregar. Eles conseguem fazer uma música bem bonita, uma experiência legal. Que bom que eu assisti agora, achei esse vídeo perdido aí na internet. Não está um áudio muito bom, mas deu para a gente ouvir. Que bacana os dois cantando juntos, combina bem legal. Acho a voz do John Legend incrível. Acho o John Legend um grande cantor, um cantor da música negra americana maravilhoso. Grande tecladista, pianista. E a Mariah, a gente já sabe que a Mariah é aqui de casa. Então, a Mariah é uma das divas aqui do canal e vocês estão junto comigo aqui. Podem me indicar mais coisas aí. Tem coisas de outras divas, de outros cantores também aqui no canal. Você pode trazer mais indicações também do John Legend, principalmente ao vivo, que é o que eu gosto de fazer aqui no canal. Está certo? Se você gostou da minha análise, deixa aqui um like também, um joinha, um thumbs up. E me siga no Instagram aqui, Canto do Zero Oficial. Tá legal? A gente se vê no Instagram. Se você gostou do meu trabalho, tem um link aqui para você me apoiar. E também, se você quer estudar canto, venha para o Canto do Zero. Canto do Zero ponto com ponto BR e a gente se vê lá. Tá bom? Valeu.